Bem-vindos de volta à Islandia Coatinga, vocês! Espero que vocês amem o último episódio, é tão bom estar aqui completamente por nós mesmos, com o LiveCrafting e o nosso amigo Fernando. Só três vozes no meio do que não, nós não vimos outra pessoa desde que chegamos aqui. Então, hoje nós vamos ver novos pessoas. Nós fomos à cidade, também experimentamos a comida local, também fomos procurar um fã, porque é muito calor aqui e nossos vozes não se cuidam de isso, eles são muito loucos. E se vocês estão novos aqui, por favor, considera que se inscreva, e nos ajudou muito a fazer nossos vídeos com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Atenção! 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 Ooooooo Obrigado, Kiwi! Nossa! Fernando estava com as botucas, como vocês chamam isso em seu idioma, em sua língua. Obrigado, pessoal, a todos que respondeu a nossa pergunta. Agora sabemos que ele tem vários nomes. Mas vamos começar com o horsefly, que foi a resposta ganadora. E eu não sou. Desculpe, Fernando. Oh, olha! Eles realmente gostam de você. E eu, apenas um. Mas eles vêm e não gostam do meu sabor. O seu sabor é melhor, Fernando. Muito bem. Kiwi, você vai ficar só no barco. E nós colocamos sua roupa de vida em caso de ele caça na água. Fica. Kiwi. Fica. Cuida do veleiro. Ele fala só em português. Bom garoto. Te amo. Tchau. 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 E a gente põe a sanda novamente, todos põe a sanda e o Zezé está fazendo o seu passo Oh meu Deus! People say that this is shallow, right? I thought that it's not too shallow, you know? Yeah, me neither! Look! There are so many sandbanks here that it's hard to know where to go It's not on the map, so we are following this boat Hope it's going to the right place They have to change the dingus to another park Looks safe, huh? We always wanna leave the parade, but forget something It's unbelievable! We can eat for 7 Reais Here we have Camarão Apururuca, let me show you So guys, we have a challenge here We need to go in this part So, we need to across from here to there Are you ready? I'm filming Now let's see how far I can get Yeah, you hold this or... No, you hold it Okay Are you gonna film him dancing or me going all the way to the end? Yeah You have to fall under water You have to fall under water Very stressed You win! You win! Okay, okay I think Luca won because Gabi gave up I gave up And now the doctor is going Oh my god, the doctor is going The wind blow! Oh my god! Oh! Oh! I saw like a, uh, a... He's like, he's like, Everyone's having so much fun I need to have fun now Não é isso? Você não vai trabalhar? Vamos tirar a bola. Você também vai tirar a bola. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou indo para a bola. Estou indo para a bola. Estamos pouves rochas de aval иんです什麼? 5, 4, 3, 2, 1 Tchau. É hora de dizer bem-vindos aos nossos amigos. E agora estamos em si mesmos. Sim, no meio da floresta. Sim, eles vão ir para Ilha Bela. E agora estamos em si mesmos.